Salve, salve, galera! Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, tá um vídeo pancada. Por quê? Porque você tá vendo que eu fui o primeiro líder e não fui mais. E eu quero voltar a ser o novo líder dos Caçador de Lenda, que é como nos seus erros que você aprende a amadurecer, entendeu? Então, como eu errei muito, mano, agora chegou a hora de amadurecer. Tô aqui com meus amigos, tô com o Marcio Humbis, policial militar do estado de Paraná. Do Paraná. Do Paraná, de Paraná. Bravo, o mais bravo do Brasil. Estou aqui com esse indivíduo que vai ser o bandido hoje. O bandidinho da história. Cala a boca, bandido não fala. Eu já abordei. Já abordou ele. Bom, rapaziada, o que que vai acontecer? Vocês sabem que a gente é meio... Não tem noção, né? Quando vai fazer um Caçador de Lendas. E, mano, mesmo estando com uma arma de sal, a gente pode render uma pessoa. Porque a pessoa também não vai saber se é arsoft. Se é arma de sal, a pessoa não vai saber, né? Quem que vai arriscar? Então, mano, é o seguinte... Eu já digo um recado pra todo mundo. Nunca reaja. Nunca acredita que é de brincadeira. É, nunca... A gente acha que é de brinquedo, que é de... Mano, é o seguinte, gordão. Você vai ser o bandidinho da história. Cala a boca, bandido safado. Assim, tô certo? Não. Não é assim que faz... É mais forte. Rapaziada, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, gordo. Eu vou escolher uma arma ali, ó. O nosso arsenal. Eu vou pegar a pistola. Vou fazer com duas armas. Não, eu quero ser um fuzil. Você não é. Você é um bandido. Eu quero ser um bandido. O bandido vai estar... O bandido com fuzil. Não atira. Não, nem pergunte. Eu quero ser um bandidinho. Não, é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa aqui, que tem a ponta vermelha, pra vocês verem. E depois eu vou com o calibre 2. Lógico, o primeiro... Eu vou com essa aqui, então, ó. Marcos, você vai fazer primeiro. Tá, eu nem vou com essa, hein, ó. Tá, vai com essa outra. Ó, você vai primeiro, tá? Pra me mostrar. Eu vou filmando pra mostrar. E depois eu, como um aluno bom, vou fazer a minha parte. O que que acontece, gordo? Você vai ficar por aqui. Cadê a tua faca? Nossa, gordo. Você é um bandido sem faca? Mas eu quero ir com fuzil. Não, você não é do Rio de Janeiro. Você vai ficar aqui sem arma. Mano, gordo, lembrando que é real, tá? Uma simulação real, simulação real. Eu não quero que você dê um de louco, porque senão pode ter um disparo e se pê, pá, você tá morto. Então, a tua missão é ficar vivo e preso. Então, você vai ficar aqui. Vamos guardar essa aqui do lugar. Guarda essa aí do lugar da outra. Essa aí é a Airsoft. Não parece, mas é. Cadê a faca? Tá escondida. Nossa, que bandido. É a galera, tá prendendo. É lá no Pará, é desvieta que os caras andam. Mano, é o seguinte. Ó, Márcio, isso é o gemo, você vai ser o gemado. Não, não é forte. Tá bom, hein? Calma. O Márcio vai entrar lá, vai fazer uma barredura pela cozinha, vai vir fazer barredura no banheiro e vai se deparar com você. E quando se deparar com ele, eu quero que você faça o que você sabe fazer. Sabe fazer. O cara é policial. Você vai estar onde? Você vai estar aqui? Ele vai estar aqui, ó. Vai estar tipo como se estivesse mexendo em alguma coisa, pichando aqui. Tá. Como se fosse uma lenda. Tá. Como se fosse uma lenda. Tanto que essa semana eu fiz vídeo lá na Elite, sozinho, único Elite, pedi ajuda do Márcio, dos meninos que me ajudaram. Fechou? Então não dá um derói. Se ele fazer pá, morreu. Morreu, entendeu? Não, meu, eu não sou um novo. Então, ainda bem que você sabe. Fechou? Então vamos lá, mano. Tudo que o Márcio fazer, eu vou fazer igual. Caralho, velho. Que fogaré é aquela... Pegando fogo lá na casa? Alguém até São João. Ah, então beleza. Mano, é o seguinte. Faz varredura aqui na cozinha normal, faz no banheirinho ali e vai pra lá. Quando você quiser, mano. Então bora. Ganha tudo aqui. Ok. Tá ganhando tudo. Nunca bota a cara sem... Ó, vem. Você vai engrenhando aqui os espaços, ó. Ok. Ganhou. Mano, isso aqui é uma abordagem padrão policial, tá, galera? Aqui, ó. Limpou, limpou. Não tem mais nada aqui. Isso, é. Isso, esse aqui iluminou. A cozinha tá eliminada. Fechou. E a menina vai conseguir. Você vem engrenhando aqui, ó. Pode estar em qualquer lugar. Sim. Então, você vem engrenhando lá. Vem engrenhando. A parede aqui é só proteção. Sim. Ganhou aqui e vem continuando. Ó, e você vem engrenhando ali. Vai ganhando lá pra ver se tem gente. Ok. Limpo ali. Limpo. Ó. Agora que eu quero ver. Ó, você vem engrenhando aqui, ó. E se tiver alguém atrás da porta? Se tiver alguém atrás da porta, primeiro que já não vai aparecer, mas se tiver alguém atrás da porta ali, eu vou ganhar aqui, ó. Porque aqui eu vou vendo a fresta da porta e eu vou vendo a entrada, ó. Entendi. Ó, aí aqui. Eu já ganhei lá o espelho. Eu tô vendo pelo espelho que não tem ninguém atrás da porta. Então, se tiver, vai estar aqui atrás de mim, ó. Você vem engrenhando, ó. Limpo aqui dentro, ó. Nada. Nada, fechou. Agora é a hora da ação. Vai continuar, né? Isso, tá ganhando o canto da parede. Tá ganhando. Eu não tô vendo ninguém. Não tá vendo ninguém. Não tem... Não tem visão. Eu tô vendo. Vem ganhando aqui, ó. Vai, então. Vem aqui. Foi, meu, minha cabeça. Vamos. Solta a faca. Descosta pra mim. Mais pra trás. Entre lá com o dedo. Entre lá com o dedo. Abre a perna. Abre mais. 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 Tem que deixar sempre desconfortável. Tipo, ali ele não... É ficar ruim pra ele... Tem que ser desconfortável. Tá. Dá um passo pra trás. Ó, desconfortável. Sim. Tem alguma coisa... Mais alguma coisa pra você aí? Para a boca. Nossa, que bandido. Vai desganar só. Que bandido é esse? Aí você ganhou, tá? Ganhou. Você vem. Vem aqui, ó. Vem coteando a arma. Ok. Só solta a arma depois que você pegar. Consegui pegar a mão dele. Então você vem aqui, ó. Pum. Ok. Aqui, ó. Coldreou. Nunca é recomendado fazer sozinho. Mas quando você passa... É, se estiver sozinho... Não tem escolha. Não tem escolha. Recomendado é não fazer. Coldreou. Você apertou a mão dele aqui. A perna, você vai colocar... No meio das pernas dele. Sempre... É. Mas sempre pra um lado. Entendeu? Por quê? Vou explicar pra você o porquê, ó. Se eu pegar aqui, ó. E vir fazer a revista, certo? Ele meteu louco. E ele for meter o louco. Gordinho, não faz só muito forte. Pra mim não te derrubar forte. Tá? Mas só tenta puxar pra um lado. Ó. Pra que ele puxar, ó. Já deitou. O meu pé... O meu joelho aqui, ó. Eu como ele vai tá com a mão travada na cabeça. Sim. Não tem... Ele não tem nenhuma defesa na hora de cair. Então a perna sempre... Você vai colocar... No meio da perna. A base do perna. Aqui. No meio da perna dele. Pro lado que você vai revistar. Por exemplo, ó. Eu entrei com a perna esquerda. Certo. Porque eu tô vindo pro lado direito. Sim. A hora que eu for pular direito, eu vou trocar a perna. Sim. Tá? Então, aqui. Revistei. Nada. Ok. Troquei a perna. Entrei na outra base. Por quê? Certo. Se caso ele for reagir, é pro outro lado que eu vou colocar ele. Que ele vai cair. Certo? Certo. Então, você vem. Revistou aqui. Ó. Não tem nada. 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 Literalmente nada aqui. Nada. É verdade. Eu sei. Vem aqui. Feito isso aqui. O que você vai fazer? O que ele tava? Ele tava com uma faca arrombando uma porta. Arrombando uma porta. Certo. Então, aqui. Ó. O grampo. Se eu vim aqui com a algema, ó. Aham. Ó. Algema ele aqui, ó. Vou tentar fazer com o gordinho aqui pra machucar ele. Você vai segurar aqui. E com o banheiro o cara não vai ter muito dó, né? Ó. Você vai torcer a algema pra trás. Por trás. Ok. Certo, ó. Ó. Vem aqui pra você ver como é que vai estar atrás. Eu não vou fazer com ele forte, ó. Deixei largo. Certo. Você vai vir aqui, ó. Puxou pra trás. O braço atrás, ó. Ó. Aham. Mas eu vou segurar só na pontinha, tá, gordinho? Eu espero que tu trouxe a chave, Del. Chave? Ah. Não morde. Tá louco, velho? Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Como é que vai abrir? Na verdade. Aí, gordinho. Cadê a chave, gordinho? Tô com medo. Tá com medo mesmo? Não. Eu não trouxe a chave. Tá? Aí você vai pegar aqui. Pra levar, conduzir, você segura aqui, ó. Ó. Passa a mão por trás. Abaixa ele. Vai levar onde quiser. Porque aqui já não tem. Primeiro que a algema aqui já... Certo. Já sei que tá doendo, hein? Mais ou menos. Ah! Não! Entendeu? Entendeu? Então vai. Aí você vai levar onde você quiser. No caminho. A obrigatoriedade, né? Quando você pega um carro de cabeça azul. Dá-lhe um lavinha, irmão. Pois é. É isso? É isso. Mano, vocês viram. Eu vi tudo. Olhei tudo de perto. Vou tentar fazer igual. Ó. Vou soltar ele aqui. Marcio, vou te dar um papo. Perfeito, mano. Até esse negócio de derrubar a hora que o cara vai se mexer, entrar, trocação de perna ali, que eu vi. Bacana demais. Eu, galera, era vigilante. Aprendi de um outro modo. O meu modo, eu acho que é inferior. Esse é melhor. Tá? Porque eu vou te mostrar. Eu não vou fazer. Eu vou tentar. Ou tu quer que eu faça do meu jeito? Isso. Só pra você vencer a prova? Não. Não, fica tranquilo. Eu vou ser o bandido. Eu vou ser o bandido. Sempre. Olha a tua cara. Cabelo azul. Mano, então é assim, ó. O jeito do Marcio, pelo que eu olhei, é melhor. É o padrão. É o padrão. É o padrão. Só que de vigilante, você teve outro ou é esse que você teve? Você também foi vigilante. Fui, mas é um pouco diferente. É um pouco diferente? Porque a gente não usa hoje aí. Não, eu usava. Porque eu fui em outros lugares. Que eu não posso falar, mas eu fui vigilante em outros lugares. Então eu vou mostrar o meu jeito. Só pra você ver e daí você me corrige. Fechou? Vai lá, bandido. Ah, eu tô aqui mesmo. Vai. Vai, eu descontinuo de outro. Vai. Mano, você agora vai ser o professor. Então se eu fizer errado, você bota o pá. Fechou? Bora. Cadê minha arma? Vem cá, vai com a minha aqui, ó. Boa, agora é sua vez. Não tem problema no colden aqui. Pessoal, você usa aqui, ó. Só que se eu usar aqui, eu não consigo pegar a arma, miado. Ó, não consigo pegar a arma. Então eu vou botar aqui assim, ó. Que daí eu, ó. Você viu como é difícil, bota? Vamos fazer a barredura? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Começa. Sua vez. Vai. Vai. Se eu achar alguma coisa, eu vou orientando. Vai. Isso. Vai. Aí. Aí, aí você já tem que ir onde você tá. Você já ganhou lá atrás da geladeira. Isso. É, sempre o pé, a perna que abre, sempre a perna de fora. Você vai ganhar o limite de onde você vai aqui, ó. Ali já ganhou. Top. Aqui tá limpo. Fechou? Mais ou menos legal, padrão? É isso aí, padrão. Vai. Agora eu vou ganhar de lado, colocando na parede. É, aí, ó. Só que assim, ó. O passo, dá sempre o passo com a perna de fora na frente. Por quê? Porque eu tenho que ir tropeçado. Ah, entendi. Porque é o seguinte, se você for com o pé de dentro, você sempre vai deixar o pé primeiro exposto do que o corpo. Entendeu? Então, se você vai com a perna de fora, a tendência é que o corpo vai tá protegido. Aí, isso, botu. Isso. Vai. Ganhou. Top. Agora aqui vai ser o outro. Vamos ver. O portal fechado aberto já. Olha aqui. Ah. Olha lá. Beleza. Tá limpo aqui. É. Tá limpo. Isso. Isso aí. Aí, daí, você vai ganhar lá agora. Tem uma coisa lá atrás, ó. Aí. Ganhou. Limpo. Agora, você vai no objetivo. Aqui, você vai beirando a parede. Beirando a parede. Vai. Vai. Vem, encosta. Dois. Vai na cabeça. Vai na cabeça. Vai na boca. Vai. Vai na cabeça. Vai na cabeça. Entra o nosso dedo. Vem, encosta pra mim. Vem mais. 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 Vem mais. Pode vir. Vem. 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 Eu quero sentir a cara na parede. A cara na parede. Vai. A cara na parede. Agora, eu quero ter o céu no dia. As pernas. Vai. Abre as pernas. Abre. Mais. Enconta a perna na parede. A perna na parede. Perna. Mais. 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 Não pode ficar na perna na parede. A perna aqui. Isso. Mais. Mais o canhão na parede. Os dois. Os dois canhão na parede. Vai pra você segurando. Agora, eu tenho um problema de engobar a ruma de fogo. Olha, eu posso fazer essa perna aqui. Vai. Vai. A perna. A perna. O pé. O pé lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Você vai fazer igual. Qualquer gracinha, joga você pra trás. Fechou? Qualquer gracinha, você vai cair de cabeça no chão. Tem alguma coisa aqui? Tem? Tem. O que é isso aqui? Mendoim? Seguinte, ladrão. Você tava roubando, que eu vi. Você não tava roubando? Tava. Hã? Tava. Você tava roubando. Fiz errado aqui, mas é assim que eles estão. É, na dificuldade que a gente aprende certa. Vai, ladrão. Vai, eu tô louco pra coçar a bala em você. Louquinho. Louquinho. Você sabe que é louquinho? Você sabe? Eu sou louco. Por que eu sou vigilante? Porque eu sou louco. Tá ligado? Eu sou louco. Eu tô louco demais. Filha de feixe. Vamos. Vai lá. Ó, 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 ó. Vamos. Vamos pro delegado que quer falar com você. Aí. Ó, eu vou falar um negócio pra você. A verdade. A verdade. É, eu sou divergente. É, eu sou divergente em relação a encostar na parede. Por quê? Tá? Por quê? Porque em todo lugar vai ter a parede. Segura aqui, eu vou soltar o gordinho. Fechou. Ah, até que tem alguém lembrou de mim. O que você achou? Eu sou vigilante. Acho que eu podia fazer um do meu jeito. Não, você hoje é bandido. Parabéns. Totalmente. Coloquei errada? Não, pra ele não sair mais. Não, nem nós consegui tirar. Não, essa é pra ele não sair mais mesmo. Não sair. Ai. Eu dei um modo diferenciado. Eu já fui do exército e já fui vigilante. Segura aqui, gordão. Seguinte, a parada é o seguinte. Vou ser bem franco. Por quê que eu fiz... Eu tava com um problema aqui com a arma. Eu sou um cara gordo. Todo mundo sabe. Por isso que cada vez que eu trabalhava vigilante, o meu colete eu cobre aqui, ó. Daí eu botava aqui, ó. Ou três, oito, né? Botava aqui. Então era mais fácil pra ir. Porque até eu ir lá... Pai. Não, olha. Eu vou explicar pra você, ó. Pega aí e vem aqui, gordinho. É, sei falar. Ó, faz conta aqui. Não, eu vou, eu vou aí. Faz de conta que ele vai lá. Faz de conta que é eu que tô aqui, tá? Eu tô encostado na parede, certo? Ok. Pode vir, gordinho. Vai? Não, não. Mas o pé encostado lá, lá na... Não, os dois. Calcanhar na parede. Calcanhar, calcanhar na parede. Calcanhar na parede. Calcanhar na parede. Ó, encostado. É. Certo? Qual que é a... O que que é o seu bagulho de mais forte que você tem? A perna. Quando você vai tracionar com alguma coisa. A perna. Ou você traciona aqui, ó. Aqui e aqui. Se der uma pesada aqui, você derrubou ele. Sim. Porque não tem como ele vai pra trás. Ele não vai segurar. Sim, eu não penso nisso. Não tem a possibilidade. Ok. Entendeu? Então se a pessoa tá aqui e o cara vem aqui... Pode travar a minha mão. Ó. Ele tá segurando errado. Ó. Segura a minha mão de jeito que ele tá segurando. Não. De jeito que ele tá me segurando. Ó. Ah, ele quer sair com o margem. Tá transando os dedos. Não tem jeito. Pra travar... Trava a minha mão aqui, ó. O jeito que eu travi... Não. O jeito que eu travei a sua. Eu não lembro. É assim, ó. Fecha a mão. Ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ah, ele já... Eu tô travando. Não, tira a mão. Pode tirar a mão. Não consigo. Não, tô com sério. Não consigo. Faz força, consegue sim. Ó. Se ele for tirar a mão, ele vai conseguir. Só que a hora que ele for conseguir, é a hora que eu vou tombar ele pro lado que ele for tirar. Entendeu? Por quê? Porque a mão... Uma mão... Quando você tá segurando a mão... Qual é a primeira coisa? A pessoa não tem reação. Quando você vai cair, a primeira coisa que você faz é o quê? Mão. Mão. Se você não tem a mão, cara. Entendeu? Então, assim, eu não gosto da abordagem parede e carro. Sim. Por quê? Porque o cara tá ali fazendo. Ó, Marcio, mas eu vou mostrar. Galera, o Marcio tem... A vida do Marcio é isso aí. Também não tem como... Vigilante. Vigilante, você sabe que não é um curso tão especializado. Eu acho assim que... Até a polícia já é pouco, porque a escola da polícia é um ano. Pra mim já é pouco. Tem treinamento lá dentro, mas... Isso. Deveria ter mais. O Vigilante são 15 dias, né, gordinho? Pra gente trabalhar, mexer com bandido, vagabundo, com fuzil, com pistola. Eu acho muito pouco. E também a grande eu acho muito pouco. Tanto a polícia, como foi, eu acho pouco. Merece muito mais. Só que é o seguinte. Você ali, gordinho, você fez errado. Se eu tivesse numa parada de verdade mesmo, o bicho ia pegar pro teu lado. Se eu fosse o Vigilante, que pegaria você... Não sei a minha reação. Por quê? Porque isso aqui, bora. Vou mostrar pra você. Ó, encostou na parede. Só que essa parte do pé aqui, ó. Filma agora. Isso. É pior ainda, boto. É pior. Porque daí você tem a tração do joelho, ó. Pra você sair da parede. Mas só que se o cara sair, o cara cai de costa. Não cai. Vai ali, trava as duas. As duas. Ó. Trava a cabeça. Trava o pé lá. Tá travado, ó. Aqui. É aí, ó. Aqui dá pra sair, boto. Será? Ó, sabe por quê? Tá. Você tá preocupado em me travar com o quê? Com o braço só. Só com o braço. A perna sua tá livre. A minha tá livre também. Sim. Então, se eu quiser sair, ó. Ó. Eu vou sair, mano. Sim. Porque você não... Agora, se eu tiver travando... Olha você aí. Põe a mão na cabeça. Afasta um pouco você. Afasta. Agora eu gostei. Afasta. Afasta. Se eu travar a sua mão aqui, ó. Deixa eu pegar seu cabelo. Se eu travar a sua mão aqui e travar a perna aqui com você. Ó. Eu tô travando. Travou. Aqui, eu tenho a opção. Se você... Se você for reagir, de te empurrar e sacar a minha arma. Ou... Entendeu? Ou pegar você aqui, ó. E derrubar. Entendeu? É verdade. Mas assim, eu tenho que pegar você e eu tenho a possibilidade de tirar. É verdade. Então assim, na parede, a impulsão do braço, se eu soltar pra eu empurrar... Eu empurro e caiu aí você. Não. Fechou. Eu aderi o jeito do Márcio. Fica ali que eu vou... Só aqui. Que eu vou fazer de novo. Então vamos. Agora. Só pra ver o jeito do Márcio. Vai. Mola a cabeça. Trava os dedos. Vem. Vem de força pra mim. Abre a perna. Mais. Mais. Abre a perna. Vai. Fechou? Abre a perna. Aí trava a mão lá. Tá? É. Tá bom. Mas trava a mão. Aí você encontra. Isso. Perna. Isso. Quando você vai passar aí pro lado direito, é perna esquerda. Quando você vai... Isso. Beleza? Aí. Agora pro outro lado. Aí. Agora aí você vai pro outro lado. Quando você vai pro outro lado, você troca a mão também. Aí. Isso. Mas trava lá em cima. O que foi? Eu tô revistando, pô. Então é o seguinte. Daí. Tragou aqui. Tragou por cima. É. Você é a primeira. Travou essa. Travou essa. Gira ela. Gira ela. Gira essa mão. Aí. Gira. E agora? Aquela aí já tá algemada. Você vai tá segurando na algema. Aí você vai... Oi? Tem que tá com o pé. É. E assim ó. Aí você só vai relaxar aqui embaixo depois que ele já tiver algemado. Então agora pega a outra mão. Então a perna tem que tá lá dentro. Isso. Aí. Aí coloca aí. Isso. Algemou ele aí. Algemou? Algemou aí tá. Já foi. Entendeu? É porque assim ó. Primeira coisa ó. Segura aí. Olha aqui gordinho. Segura aqui. Primeira coisa. Quando você pega aqui. Chama o cara. Vem. De costa pra mim. Por que você chama o cara de costa pra você? O cara não sabe onde você tá. Entendeu? Ele de costa pra você. Por quê? Porque ele vai sair de perto do que ele tem de mais pericoso. Que é uma foto. Entendeu? Então você tem que deixar ele no lugar. Que pra ele. Se ele for reagir. Ele vai ter que chegar até lá. Senhor. Ele chegou até lá. Entendeu? Então. Vai ficar longe. Você puxa o cara de costa pra você. Ele tá desconfortável. Com a perna aberta. Com a perna aberta. Por quê? Porque de costa ele. Você não investiu ele ainda. Você não sabe se ele tá armado. Ele pode tá com a faca na mão. Mas tá com a arma na cintura. Então você puxa ele. Geralmente. Geralmente. Você sai do lugar que você tava. Senhor. Entendeu? Você sai. Você vai supor. Eu tô aqui. Vai vem. De costa pra mim. De costa pra mim. E você vem andando um pouco. Por quê? Porque pra ele perder a referência de onde você tá. Entendeu? Gostei. O que que você achou? Gostei. Você foi sargento do exército também, né? Fui sargento do exército. Verdade. Ninguém bota a pé. Mas foi. O que que você achou? Eu achei que é uma abordagem padrão. Padrão. Policial. Eu quero te agradecer que você veio me ajudar aí. Eu curti. Mano. Depois pode fazer uma arma longa. Vamos fazer com uma arma longa. Que é o seguinte, galera. Eu fui vigilante por muito tempo. Carro forte. Escolta armada. E dificilmente o vigilante ele faz isso. Difícil. O vigilante... A linha de tiro do vigilante é entre 7 e 10 metros. Um confronto real de tiro quando os caras vêm no carro forte. Os caras... É o confronto rápido e curto. Tá ligado? Polícia. Entendeu? Porque vai estar sempre no montado. O vigilante. O vigilante tá no banco. Tô aqui com a arma aqui no banco. Tô ganhando os caras vindo lá na rua. O confronto é esse, velho. Porque vai ter o vidro ali até eles virem. Então o confronto é de 7 a 10 metros. E é o seguinte, mano. Mas é raramente... A gente faz a abordagem pra algemar e tal. Eu trabalhei em alguns lugares. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu trabalhei em alguns lugares que precisavam algemar. E eu aprendi desse jeito. Que é desconfortável. Porque querendo ou não... Não é todo lugar que vai ter a parede. E o Marcio falou... Legal. Bota o pé aqui. Pussona pra trás e derruba eu e ele. A força dele vai ser 3 vezes maior que a sua. Sim. Porque a perna é bem maior a perna. Porque a força é forte e a atração. Aquilo ali tá parado. Sim. Você não tá encostado em nada. Verdade. Então a tendência é que você vai ter que... Você vai desequilibrar e vai dar passo pra trás. Sim. Curtiu, gordinho? Eu curti, mano. Então amanhã nós vamos fazer outro e é com arma longa. Doze. Fechou? Sempre. Olha a tua cara. Ninguém manda pintar o cabelo azul. Marcio, tamo junto? É nóis, Marcio. Mano. Obrigado e vamos fazer outro. Vamos fazer. Rapaziada, eu tô fazendo esse tipo de vídeo porque eu quero ser o novo líder. E vai ter outros confrontos aí que a gente vai fazer. Até pra aprender a disparar. Até arma real até dá pra fazer. Mas eu quero fazer primeiro isso com azar soft. É... E outra coisa, mano. É... Eu quero fazer isso aí porque a gente nunca sabe o que tá esperando nós numa lenda. É ou não é? Uma lenda é cabulosa. Pode ter usuário de droga lá. Pode ser vândalos. Pode ser mil coisas lá dentro. Uma coisa que o Marcio falou também que se reagir vai sofrer consequências. Reagiu? É estranho. É isso aí. Rapaziada, se você gostou do vídeo deixa o like. Lembrando que o Marcio também tem canal e ele quer bater meio milhão esse ano. Então é o seguinte, mano. Aqui, ó. Sobe pra cima, editor. Esse é o canal do Marcio. Acompanha lá que o Marcio também faz parte da equipe dos Hunters. Tá sempre gravando com a galera nossa aí. E é isso aí. Quero agradecer vocês. Tamo junto. É nóis e... Tchau. Tchau.